E aí família, esse vídeo não vai ter introdução até porque é um vídeo mais polêmico, vamos dizer assim. Bom, inúmeros youtubers deram sua opinião e eu não deixaria de dar minha opinião, né? Até porque eu acho que eu sou o mais polêmico dentre todos eles porque eu realmente falo o que o meu coração mandar. Eu não tô preocupado se você vai querer me cancelar, se você vai querer se desinscrever do meu canal, isso pra mim pouco importa. Apesar que eu amo a presença de cada um de vocês aqui e fico muito feliz quando vocês deixam um like e comentam aí a respeito dos meus vídeos. MMXP tem os menores preços, entrega rápido e um suporte via chat 24 horas. Basta selecionar sua região em servidor e escolher a quantia qual deseja comprar e usando o cupom IACO você ganha 5% em qualquer compra dentro do site. Link na descrição. Seja pra elogiar, seja até mesmo pra criticar alguma coisa que eu fiz errado no vídeo, eu não ligo não, tá? Eu até gosto disso. Mas vamos lá, pessoal. Bom, todo mundo sabe que a quantidade de players, né? Que estão ficando desanimadas com o game vem crescendo cada vez mais, né? E alguns realmente vêm optando aí por outros jogos já, tá? O que não é segredo. É importante que nós, principalmente youtubers, saibamos, né? Manusear a nossa frota. Nossa frota, entre aspas, nosso público, a nossa galera, a nossa família, né? Quem tá ali todos os dias acompanhando nossos vídeos, as nossas lives, dando like, comentando. Essa galera, é importante que a gente trilhe um caminho pra eles, entendeu? A gente abra, literalmente, um caminho na selva e mostra pra eles um caminho bacana ali a se seguir. A gente lidera essa galera, né? Eu gosto de tratar isso como uma liderança, né? Porque, assim, tem muita gente que tá na internet, que acompanha outros influenciadores, outros youtubers ali, que, literalmente, não levam os caras pra lugar algum. E a Cão não gosta disso, eu gosto de fazer o seguinte, né? Liderar vocês pra algum lugar que seja vantajoso, seja rentável ou seja divertido, né? O que não aconteceu e não acontece mais em Nightcrawls. Inicialmente, a gente teve um jogo bastante conturbado. O jogo, né? É totalmente focado e forçado a um PvP totalmente abusivo, onde eles enfiam goela abaixo, né? Tentam enfiar goela abaixo, tá? A necessidade de que você tenha que fazer um PvP pra ser mais forte em Nightcrawls. Mas a realidade é que o PvP do jogo é totalmente inútil. Até o momento, né? Até a determinada atualização, não serve de absolutamente nada. Vocês vão falar, ah, Iaco, mas dá umas conquistas, dá não sei o que lá e tal. Mano, pelo amor de Deus, dá um de acerto, dá três de defesa, sei lá. Pelo amor de Deus, você vai ter que matar 20 mil pessoas pra ter isso aí? Ah, isso é ridículo. Realmente, é forção PvP sem necessidade. Totalmente diferente do que a gente teve e abordou dentro de Mirfo. A gente teve ali uma batalha muito interessante. Apesar de que o jogo teve a sua economia afundada, igual o Titanic, porque erraram em algum momento ali, em alguma coisa ali. Eu poderia citar inúmeros pontos aqui do Mirfo, onde eles erraram na economia do jogo. Mas todos nós sabemos que o Mirfo foi e sempre será o melhor game Play to Earn de todos. Houve pessoas que faturaram, tipo, centenas de milhares de grana aí, né? Eu vou falar assim, né? Mas teve gente que faturou muita grana. Teve gente mal intencionada que também, né? Abusou, era dono de guild e sugou. Mas aquilo ali foi uma das nossas primeiras experiências. Então era super normal a gente tomar calote e tudo mais. Então as pessoas vieram pro Nightcrawls já com a mentalidade de que iriam lucrar. Ou no mínimo iriam divertir. O que não aconteceu desde o início. Já não havia divertimento, pois a gameplay precária, entendeu? E catastrófica de Nightcrawls já deixou muita gente desanimada. Eu mesmo confesso pra vocês que fiquei bem triste com a gameplay apresentada de Nightcrawls. Apesar de ser um jogo lindo, como vocês podem ver aqui agora. É realmente um jogo fascinante em questões gráficas, tá? Em questões de construção de personagem. Eu achei maneiro, não vou mentir não. Achei legal, tá? Acho que faltou outra temática, tipo o X, né? Acho que tinha que ter alguma coisa aqui que a gente dropasse em mapa aberto. Que aumentasse nossos status. Que deveria ter chance ali pra gente aprimorar e não. Acho que faltou esse gostinho de sorte ali ao mesmo tempo, né? A gente tem o Codex ali, que é algo natural hoje em dia em todos os jogos. Mas que não trouxe tanta relevância assim quanto o Mirfor trouxe pra gente. Então a gameplay de Nightcrawls foi uma gameplay superficial. Como todos os outros jogos NFTs, né? Plate World trazem pra gente. Eles trazem literalmente a promessa de ganhar grana, tá? Não é fazer você jogar o jogo e se divertir. É ganhar grana. Você joga Nightcrawls pra ganhar grana. Não tem outra coisa. A Yaka entrei no Nightcrawls porque o Nightcrawls é sensacional. Mano, que matéria sensacionalista quando aconteceu aquela parada lá de sair. Nightcrawls é eleito o melhor jogo da Coreia. Ah, pelo amor de Deus. Melhor aonde, meu filho? Melhor aonde? Mirfor continua sendo um dos melhores. Ou se não, o melhor até hoje. MMORPG. Tá? Sem falar de Plate World NFT. Tô falando no geral. Realmente, Mirfor entregava uma jogabilidade. Você tinha capacidade de desviar do ataque do inimigo. Montar o teu combo. Mandar a sequência correta ali de habilidades no momento correto. Impedindo com que ele continuasse o combo dele, bloqueasse. Mano, tinha uma guerra absurda pelo Vale. Entendeu? Depois teve a Guerra de Castelo também, que foi sensacional. E houve novos conteúdos. Há novos conteúdos chegando em Mirfor. Então eu poderia estar falando pra vocês aqui inúmeras outras coisas também relacionadas a Mirfor. Mas eu não vou falar por quê. Porque eu me arrependo, cara. Eu me arrependo de ter saído daquele jogo. Tá ligado? Quando a gente se emociona, quando eu vi ali a moeda caindo. E quando eu vi a minha única oportunidade de comprar aquela placa de vídeo que hoje eu tenho aqui no computador. Eu só pensei naquele momento. Eu falei, mano, eu vou vender o meu personagem. Que foi muito bem buildado. Por sinal, ele foi um dos melhores em relação ao Free to Play. Eu acho que eu fui um dos melhores Free to Plays ali. Inclusive eu criei um e-book. Ensinei inúmeros outros players. Inclusive a galera que cachava ia jogar realmente Mirfor. Estratégias ali desenvolvidas por mim ali. Que você farmava FK ali e se tornava muito forte. Revelei spots ali secretos. Entre aspas, secretos ali. Que muitas pessoas não conheciam. Que davam muitos recursos úteis ali pra galera. Entendeu? Que tinha, entre aspas, uma chance maior. Então aquilo tudo pra mim foi uma experiência incrível. Quando eu vendia o meu personagem. Com a expectativa de continuar um outro do zero. Começar um outro do zero. Eu fiquei frustrado. Porque era uma coisa totalmente diferente. Criar um novo personagem do zero ali era complicado. Eu tinha que estar com uma guild ali do meu lado. Sozinho. Era menos divertido. Vamos dizer assim. Então assim. Me gerou bastante frustração. E eu abandonei o game. Tá ligado? Mas o que eu posso dizer pra vocês. É que cara. De longe. Mirfoor foi um dos jogos mais sensacionais que a gente já teve. Seja no quesito MMORPG. Seja no quesito. Play to earn NFT. Entendeu? Os caras erraram. Na moeda. Entendeu? Na criptografia ali. Da tokenização. Vamos falar assim né. Não sei se esse é o certo da palavra. Em algum momento da sua vida. Você já deve ter se deparado com alguma situação complicada. Onde você pegou algum vírus. Ou tentaram invadir o seu PC. E coletar suas senhas. E-mail. Conta em banco. Etc. Aí você ficou com certeza desesperado. Buscou soluções de fundas alternativas. Alguns antivírus aí. Que não resolveram nada pra você. Eu tenho certeza que possivelmente pioraram ainda mais sua situação. Apagando seus arquivos. Apagando coisas que não deveriam ter sido apagadas. Porém. Esse amiguinho aqui. Esse rapazinho aqui. Esse brother. Que eu vou chamar de brother. Porque mano. Esse aqui é um brother. Verdadeiro irmão. Caspiscai antivírus. O antivírus que eu uso e recomendo. Inclusive foi o único que resolveu um problema que eu tive no passado. Onde meus dados foram raptados e bloqueados. Esse é o único programa que eu recomendaria. Como antivírus e segurança intra web. Para você se sentir protegido ao navegar e fazer suas coisas. E caso você tenha suspeita de que o seu PC esteja sendo utilizado. De alguma forma. Esse antivírus aqui com certeza vai conseguir captar tudo e limpar tudo. Sem prejudicar o seu computador. Inclusive ainda vai te dar mais desempenho. Super leve. Super prático. E ele está em uma promoção. Adquirindo a licença anual ali. Por 50% de desconto. Você ainda pode utilizar o meu cupom de mais 30% de desconto. E não vai aí achando que a licença é super cara. Ah, um antivírus desse aqui. Super foda aqui. É caro. Não, meu amigo. As licenças variam de 20 a 50 reais anualmente. Depende da promoção que você pegar, tá? Gostou da dica que o Iacon trouxe para você? Basta acessar o link da descrição. E já pegar o meu cupom GGIACO. E ganhar 30% de desconto na sua compra. Demorou? É nóis. Mas eles erraram aí. Entendeu? E a gente teve essa expectativa achando que o Nightcrawls seria corrigido. Haveria uma tokenização, vou chamar assim, tá? Diferente do Mirfo. Que haveria uma valorização da moeda. Mas não, não houve uma valorização da moeda. Pelo contrário, houve uma total desvalorização. E os caras já sabiam que realmente era um jogo voltado para fazer grana. Não havia gameplay. Era literalmente você entrar para ganhar. Para fazer alguma coisa. Seja no free to play ou investindo. Então eles lacraram o valor da moeda. Já sabendo que ela iria cair. Pois se eles não lacrassem o valor da moeda. A moeda hoje possivelmente estaria valendo aí. Pouco menos de 10 centavos de dólar. O que daria 50 centavos. De real. Né? O que deixaria muitas pessoas frustradas. Principalmente pelo autoinvestimento. Nos pacotes que vêm de valores absurdos. A gente tem pacotes atuais aí dentro do jogo aí. Que passam de 1.500 reais. Se você for pegar o pacote TWD ali. A gente tem pacote de 5 mil reais. Entendeu? Imagina só você gastar mais de 200 invocações. E você não tem um épico. Que é o meu caso. Mais de 200 invocações tranquilas aqui. Que eu já fiz na conta. Eu vou chutar aproximadamente 300. Sabe o que que eu tenho? Eu tenho 6 raros. Um repetido. É isso que eu tenho. Tá? De arma então eu não vou nem contar não. Pra vocês não. Porque eu tenho uma ganhada. Que eles deram. E a outra foi que eu combinei. E veio. Então assim. Um jogo totalmente focado. E voltado pra farming. Da empresa. Não de vocês. Não dos streamers. Até os streamers. Sofreram com isso. A gente tem um exemplo do Marco Velho. Eu acompanhei a live do Marco Velho aí. De uns dias pra cá. Vi alguns vídeos. Alguns cortes. Cara. O cara tava na expectativa enorme. De pegar seeds ali ó. E dar entrada em um sítio cara. Ele ia pegar ali 20k de seeds ali né. 20k de reais ali. Iria dar entrada no sítiozinho. Uma vez que o Marco. Se eu não me engano. Ele tem ali a sua casa. Mas é uma casa que ele tem que pagar aluguel. Entendeu? É casado já inclusive. Assim como eu também. Ele só não tem filhos né. Não. Na verdade eu não sou casado. Perdão. Assim como eu tem despesas né. Que eu queria dizer. Então assim. Eu tenho duas filhas. Tenho despesas de pensão. Pra pagar e tudo mais. E ele tem a esposa. Ele tem que tipo dar assistência e tudo mais. Então o cara criou uma expectativa. Um sonho. Entendeu? Sonhou até em trocar de computador. Porque é o trabalho dele. Entendeu? Então tipo. Ele faria um investimento ali. Né. De 20 mil reais. Pra ter um PC melhorzinho. Pra talvez jogar o trono ali. Beste ali e tal. E cara. Vem a bomba de que tipo. As seeds estão travadas. Eles vão fazer a cotação. Já reduziram aproximadamente 14% no valor das seeds. Eu não sei por que. Entendeu? 14% do valor das seeds não. 14% nas Wemix. Né. As seeds não foram reduzidas. Eles reduziram as Wemix. Tipo. Pra tantas seeds agora dá tantas Wemix. Se antes. 100 seeds dava 10 Wemix. Agora 100 seeds dá tipo 6 Wemix. Sacou? Eu tava com quase 80 Wemix ali. Que eu iria receber. Agora eu tô com 60. Foi um absurdo. Foi um absurdo. Imagina o Marco. Tirando. O fato de que eles estão travando o pagamento. Pra daqui um mês. Nisso. Os valores da Wemix. Vem caindo. Né. No início do. No meio do mês passado. A gente tinha a Wemix ali. Em valorização ainda. Né. De 13 reais. Cadê a Wemix? Agora sabe quanto que a Wemix tá valendo? 7 reais. Caiu pela metade basicamente o preço. Né. Então a gente tem uma total desvalorização. E o streamer inclusive. Foi prejudicado. O cara que assim como o Marco Velho e outros streamers aí. Injetaram dinheiro dentro do jogo. Entendeu? Que fizeram aposta no game. Pra criar conteúdo pra vocês. Quando eu falo criar conteúdo pra vocês. É realmente pra vocês. Porque se o cara vai lá. Injeta dinheiro dele. Se dedica pra avançar no game. É pra. Não em benefício próprio. Muitas vezes não. É pra literalmente estar na frente. E poder trazer conteúdo pra vocês. Pra você chegar na live dele. E falar assim. Marco. Jaco. Salles. Diego. Não sei quem outro mais. Que que vale a pena? Vale a pena fazer isso. Isso e isso. Aí ele vai falar pra você. Mano. Eu tô no level 50 e tal. Eu passei por isso e por aquilo. Realmente vale a pena. Fazer isso aqui. Porque eu gastei tanto. X e papapá. Sacou? Então vocês tem que dar valor. Mano. O cara que fez isso. O cara que levou prejuízo. Ele levou prejuízo. Tá? Quando ele fez isso. Ele fez a cotação ali. E foi prejuízo. A Cid não foi pagar nem o que ele gastou. De investimento no personagem. E não só quem gasta não. Mas quando por exemplo. E a cama aqui. Free to play. Um dos poucos. Na verdade. Que não gastou. Nem um centavo. Nem um pacotinho. Dentro do jogo. Passei toda a pindaíba. Toda a dificuldade. Que os free to play passam. Literalmente. Pra trazer conteúdo. Educativo. Aqui pra vocês. Pra vocês aprenderem. Qual a melhor forma. De evoluir o personagem de vocês. Sem terem que gastar um centavo. Eu tô aqui ó. Com aproximadamente. 3.284 gemas sobrando agora. Diamantes sobrando. Que se eu for sacar no valor atual. Deve dar em torno de 120 reais. No máximo. O que não equivale. Nem o valor. Da minha conta de luz que veio. 228. Após deixar meu PC ligado. 24 horas. Ou seja. O valor que eu receberia. Se caso eu conseguir vender agora. O que não consigo também. Porque a moeda tá travada. Mas se eu conseguir se vender agora. Eu receberia metade do valor da minha conta de luz. Olha que incrível. E aí. Vocês vão me perguntar. E aí Yaco. Vai continuar jogando o jogo? Vou. É claro que vou. É o que a gente tem atualmente. É o que ainda você pode tirar. Algum lucrinho. Depois que você atinge. Nível 45. Você ainda pode. Farmar. Trocar ali. Fazer uns cambios. Vender. Conseguir diamante. De diversas formas. O jogo ainda não tá nem. No. No seu. 20% de lançamento. Entendeu? Digamos que a gente tem aí. 10 a 15% do conteúdo total. Do que tá por vir. Pro jogo ainda. Então assim. Tá muito no início. Mas é lógico. Que vocês estão frustrados. Assim como eu. Assim como outros jogadores. Já tão pensando em abandonar. Mas não vale a pena. Mano. Literalmente. A sua dedicação. O seu desempenho. Pegar. Ali. Passa. Ficou um mês. Ele se matando. Pra entregar seu boneco. Por 100. 200. 300 conto. É preferível não vender. Deixar ele aí. Tá ligado? Isso é uma opinião. Minha. Tá rapaziada. Você. Dono do seu personagem. Você faz o que você achar. Melhor. Mas eu. Se alguém pegar e falar assim comigo. Iacão. Vende teu boneco aí. Por 500 conto. Eu vou falar pra ele. Mano. Não vou vender não. Você me desculpa. Mas eu prefiro criar. Continuar criando conteúdo pra galera. Trazendo conteúdo pro YouTube. E talvez no futuro. Haverá uma valorização. Dependendo do conteúdo que chegar. Às vezes. Há novas modalidades aí. Que a gente consiga novos itens. Mais valiosos. E que valorizem. De certa forma. A moeda. Ou que venha. Novos jogos. Né. Na plataforma da Uemix. Que valorizem a moeda. Coeda também. Então eu não vejo necessidade alguma. De desfazer do meu boneco assim. Da noite pro dia. Pelo contrário. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar esse personagem no principal. Também no Gfone. Tá. Igual tá o segundo. Pra quem não tá ligado. Iacão usa o Gfone. Aí o Gfone dá ban. Mentira. Mentira. Tô aqui ó. Minha conta secundária até hoje. Intacta. Nunca levei ban. Inclusive. Queria dizer pra vocês. Que o Gfone tá na promoção. Tá. Vai entrar na promoção. E os servidores norte-americanos agora vão estar disponível. Servidor com menos lag pra você jogar também no Brasil. Tá. Então se você quiser adquirir o link tá na descrição. Vou botar as duas contas aqui. Porque eu tenho dois aparelhos ó. Vou baixar o Nightcrawls no 2 aqui também. Vou botar a minha conta principal lá também pra farmar. AFK. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou administrar o meu jogo. Só entrando. Fazendo as coisas que eu tenho que fazer. E fechando o Gfone. Porque o Gfone ele funciona. Fechado. Se você botar no mapa aberto ali pra farmar. Vai ficar farmando ali. Entendeu? Até. Até o teu personagem morrer. Acabar a mana e tal. A mana não. A porção de HP. E por aí vai. Tô aqui ó. Foi banido não. Não adianta mentir galera. Se teve alguém aí que veio de conversinha afiado. Foi banido e acha que o Gfone não é. Então eu vou fazer isso. Pelo menos eu vou economizar energia. Né? E depois eu vou jogar outros jogos também. Aproveitar o Gfone. Que vai me permitir jogar outros jogos também dessa forma. Né? De modo que eu não precise deixar o PC ligado. E vou focar sabe em que? Em outros jogos. E eu gostaria inclusive de convidar vocês. Entendeu? Recentemente eu consegui muitas keys de Seraph. Muitas keys de Seraph. Muitas. Muitas mesmo. E se você tá interessado em conhecer mais sobre o Seraph. É um novo jogo aí também. Que pode proporcionar ganhos pra você. Até no Free to Play. Eu vou explicar como que você pode ganhar grana no Free to Play. Tá? Inclusive o último vídeo também. Que eu fiz de um outro joguinho chamado Epic Ballade. Também vou sacar 100 reais. Que eu consegui. Tá? Consegui comprar ali o boneco NFT. Tô farmando. Vou mostrar pra vocês depois. Então se vocês quiserem ver tudo isso mano. Que eu tô fazendo agora. Eu tô literalmente adentrando mais ao mercado cripto. E tô me tornando um. Entre aspas. Um investidor agora. Agora eu tô estudando melhor tudo isso. Pra poder trazer pra vocês. Então se vocês quiserem conhecer o Seraph. Que é uma espécie de Diablo. NFT. Play to Earn. Muito bacana. Fala na minha live mano. Twitch.tv. Barra Yaku Games Live. Vem lá. Vou te lançar uma key na tua mão. Pra você poder jogar. E se divertir também. E se você achar que dá pra fazer uma grana. Depois que eu te explicar. Todo o funcionamento ali. E tokenização. Você entra e joga com a gente. Demorou? Mas dá uma passada lá. Dá uma atenção lá. E é isso. Vou tentar direcionar a nossa comunidade agora. Pra um próximo jogo. Que venha vir aqui. Que seja vantajoso. A gente sabe que o Nightcrawls. Por mais que a gente queira continuar jogando. Ele pode ser um MMORPG. Que vai ter a vida útil. Curta. Então assim que aparecer um próximo. Muito lucrativo. Ou que seja pelo menos divertido. Como o Seraph é. O Seraph tá sensacional. Eu não ganhei nada até agora. Tô jogando há uma semana e meia. Não ganhei nada até agora. Mas tô achando tipo sensacional. Tô me divertindo pra caramba. Poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado alguma coisinha já. Mas não ganhei ainda não. Mas depois eu explico pra vocês o porquê. Mas tipo assim. A gente tem que direcionar a comunidade. Como um líder. Tá ligado? Então. O que eu puder ajudar vocês aí. Entendeu? Mostrar pra vocês algum jogo. Entendeu? Que seja legal pra gente tá jogando. Se divertindo. Ou talvez faturando alguma coisa. Tá? Sem ser essa de dica de investimento. Ah Yacão que me der essa dica. Tu vai entrar por conta própria. Se você gostar ou não. E tu vai investir se você quiser também. Por opinião própria sua. Tá? Não quero falar. Não quero que você fale. Ah Yacão influenciou. A gastar de não. Tô falando pra você gastar não. Até porque eu só jogo o jogo no free to play. Se você falar que fui eu que falei pra você gastar dinheiro. É mentira. No amor de Deus. Nem dinheiro eu gasto em jogo. Tá aí. Os pacotes aqui do Dead Cross aqui. Tudo em pé aqui ó. Nem coragem de comprar esse aqui. Que é por diamante. Eu tenho coragem. Mas é isso aí. No máximo eu compro esses pacotinhos aqui. Então é isso família. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desabafei o que eu tinha que desabafar. Compartilha. Deixa o like. É nóis mano. É isso. Falei o que tinha que falar e já era. Beijo. Fui. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta do NetCross? Não perca tempo e acesse agora.